Olá, bem-vindos à nossa casa. Nós abrimos as portas da nossa casa para que você venha rezar conosco. É bom demais, Amin. É bom demais. E nós estamos percebendo que está passando rápido, né? É verdade. Já estamos nos últimos três meses aí. É bom demais saber que você está conosco. Como a Sueli Gonçalves Xavier, que ela está pedindo oração. Veja, não apenas você testemunha os seus milagres, mas também você pode fazer como a Sueli. Ela está pedindo oração porque ela vai fazer uma cirurgia, alguma coisa relacionada à pele dela. Então ela precisa fazer essa cirurgia. E olha, Sueli, nós já estamos colocando você então aos pés de Nossa Senhora, ok? Confia. Vamos estar juntos. Quero convidar vocês, meus irmãos, a estarem conosco de maneira oficial. Se inscreva no nosso canal. E outra coisa, espalhe a notícia. Convide mais três pessoas para estarem junto conosco. Se inscreva, acione as notificações e preste atenção nesse link que nós colocamos aqui na descrição do vídeo. Se você clicar ali, você vai direto para um grupo de WhatsApp. O que vai acontecer? Tudo que nós fizermos todas as novidades, você será avisado, avisada imediatamente. Não é legal isso? A gente conta com você. Ah, e deixe o seu comentário. Ele é muito importante para nós. Jóia? Hoje, dia 2 de setembro, vamos pedir o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, que chega antes de nós, que percebe as coisas antes que os nossos olhos possam perceber. Nós pedimos, Espírito Santo, dá-nos a graça de termos a visão espiritual das situações que nós estamos. Dá-nos a graça de enxergar além das aparências. Espírito Santo, abre nossos olhares espirituais. Nos tire da ingenuidade aquela que nos compromete, que nos coloca nas ciladas do inimigo. Dá-nos sabedoria e inteligência. Fecunda o nosso raciocínio para que possamos ser prudentes. Para que possamos ser inteligentes. A ponto de perceber também qual seja a vontade de Deus. É o que nós pedimos, Espírito Santo. Meu Deus, é a minha rocha, onde encontro o meu refúgio, meu escudo e força de minha salvação. Minha cidadela e meu refúgio, meu salvador, que me salvais da violência. José voltou às suas atividades na oficina e hoje recebeu algumas visitas de pessoas que queriam encomendar móveis. Ele precisou, inclusive, dispensar alguma encomenda por não ter tempo hábil para entregá-las. Na hora do almoço, ele me disse que estava pensando em construir uma pequena dependência na casa para ser o quartinho de Jesus. Porém, isso é mais para o futuro. Não temos tanta pressa, já que vai demorar muito até que Jesus possa dormir sozinho. São planos que fazemos na feliz espera do nosso menino. Somente quem vive a felicidade na alma é capaz de fazer planos para o futuro. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamasses Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus exígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. E agora você também pode fazer o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. E fique atento, fique atenta. Os milagres estão acontecendo. A cada pequeno sinal, precisamos comemorar. A cada pequena melhora, é porque a cura está se instalando. Até amanhã. Até amanhã. E ahora. E aí E aí E aí E aí